Fala galera, beleza? Dessa vez eu vou passar para vocês os jogadores convocados da seleção para os próximos jogos das eliminatórias da Copa 2022. Como vocês podem ver aqui, os goleiros são o Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Everton do Palmeiras. Não é Everton, é o Everton, o Everton do Palmeiras. Laterais, Daniel Alves, Barcelona, Emerson Royal, Tottenham, Alex Sandro da Juventus e Alex Telles do Manchester United. Zagueiro, Éder Militão, Real Madrid, Gabriel Magalhães, Arsenal, Marquinhos, PSG e Thiago Silva do Chelsea. Meio-campistas, Bruno Magalhães, Lyon, Cassimiro, Real Madrid, Fabinho, Liverpool, Fred, Manchester United, Gerson, Olympique de Marseille, Everton Ribeiro, Flamengo, Lucas Paquetar, do Lyon e Felipe Coutinho, hoje no Aston Villa. E os atacantes são o Antônio do Ajax, Vinícius Júnior, Real Madrid, Rodrigo, Real Madrid, Gabriel Jesus, Manchester City, Matheus Cunha, Atlético de Madrid, Rafinha do Lendes United e Gabriel Barbosa do Flamengo. Beleza? Valeu, fica na paz, fica com Deus, até o próximo vídeo. Não esquece, se não é inscrito, se inscreve, comenta, compartilha e deixa o like que ajuda muito a divulgação desse canal. Beleza? Valeu!